Oi, eu sou a Cata do Vício de Menina e hoje eu vou mostrar pra vocês swatches dos esmaltes da Gil Antonelli. Se você não é inscrito aqui ainda no canal e gosta de ver esmaltes nas unhas, swatches, dicas, tendências, se inscreva, aperta o botãozinho aqui e já aperta no sininho de notificação, porque daí você nos ajuda e daqui a pouco a gente chega a 100 mil inscritos. Falta pouco, mas se você colocar aí e se inscrever, vai faltar muito bem. Depois da volta da Gil Antonelli na Hits, com aquela coleção enorme, ela acaba de lançar uma mini coleção com 5 esmaltes, mas são cores tão lindas, tão diferentes e também coberturas diferentes, sabe? Tem dois esmaltes foscos aqui. Então vamos lá, vou mostrar cada esmalte na unha. Não esqueça de deixar aqui nos comentários qual que é a cor que você mais gostou, tá bom? E se você tá afim de comprar os esmaltes da Hits de Gil Antonelli, tem um link aqui embaixo também que eu vou deixar na descrição, que vai direto pra nossa lojinha parceira com a Hits, tá? E aí vocês compram lá, e aí chega tudo em casa, conforto de casa, enfim, porque a Hits agora concentra as vendas assim mais online, né? No e-commerce deles. A Gil trouxe um azul lindo pra coleção dela. Ela é bem famosa, né? Pros azuis, como o frio na barriga, mega famoso. Mas esse daqui é o Arrojada e ele é um azul metálico que também fica maravilhoso. Eu tava com as unhas um pouco mais curtas no dia dos swatches, eu achei tão lindo em unha curta. Então já fica a dica daquela série de vídeos aqui que tá tendo de unhas curtas, né? Eu achei lindo, maravilhoso. E o Arrepiada é um roxo fosco, então esse vem numa cobertura diferente. Ele é também aquele metálico e aí quando você passa já fica aquele fosco lindo. E é o esmalte que a Gil Antonelli trouxe pra personagem dela, Luzia, no segundo sol. O Arrepiada tá fazendo também o maior sucesso, todo mundo tá querendo pintar com ele, porque assim, ele é lindo, vamos combinar, né? Maravilhoso. E esse fosco agora pro frio eu acho que fica perfeito. E ela também trouxe um rose gold, inclusive aqui a tampa, o Gil Antonelli, é nesse rose gold. Ela trouxe essa cor que é o Admirada. Então o Admirada, ele é um metálico, como um rose gold tem que ser. Ele não é fosco, tá? Você passa, ele fica com aquela camada mais brilhantinha. E foi mega fácil de esmaltar. Inclusive todos aqui, gente, em duas camadas, perfeito. E o Ousada, também amei esse Ousada. Ele é fosco e ele é um cinza com alguns brilhos assim lilás, roxo. Então ele, quando você olha, quando você esmalta, você vê que você passa um esmalte cinza, sabe? As pessoas vão olhar e falar, ó, tá com esmalte cinza. Mas quando você olha de perto, esses brilhos, sei lá, ele fica todo especial. Eu achei linda essa cor, achei muito diferente também. E fora que agora, também, para os dias mais frios, assim, dá para usar e abusar. O detalhe que eu tenho que falar aqui dos esmaltos foscos é que, mesmo usando duas camadas, ele fica um pouquinho mais grosso. Mas eu acho que é pela fórmula mesmo, né, de ser fosco. Mas ele seca super normal também. E se você não quiser a cobertura fosca, se joga nessa brilho que vai ficar também super lindo. Aí a Gil quis colocar um glitter lá no meio, porque a Ritz é toda famosa, né? Em relação ao glitter, enfim, ela faz várias coisas diferentes holográficas. Então tem um glitter que é o abusada. E o abusada você pode colocar em cima do cinza, do roxo, fazer uma neilagem diferente, como eu fiz aí para vocês. Eu fiz metade de uma unha com abusada e o resto do roxinho. Então dá para ser bem abusada e inovar e fazer o que quiser e fazer uma filial única, enfim. Eu acho legal essa mistura do glitter com fosco. Eu acho que fica uma proposta bem diferente, bem original. Então se joga aí. Se você já usou algum desses esmaltes e já tem uma fotinho lá no Instagram, marca a gente. Se você não usou ainda, vai usar. Marca também, porque se você comprar, marca. É tudo arroba vício de menina. A gente vai olhar lá, vai dar um curtir, vai dar uma comentada. Eu quero ver o que vocês estão usando, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!